Sim, mas nós temos uma defesa. Sim, sim. Mas ela está a olhar para o pool. Ou seja, está a um custão e um pool. Baixo do site. Olha ali, olha no atos. Vem. Ah, sorry. Põe-me aí. Vem. Oh, do céu, estou à procura do gajo que eu não encontro, mano. Oh, e... O gajo já tinha passado. Quer dizer, vocês não encontram, e eu estou sendo... Irrepetito. Eu corri o mapa todo, mano. O gajo já tinha passado. Olha lá. Olha aí, amigo.